A nossa intimidade de hoje Ela já é bem conhecida por todos vocês É uma gracinha É um amorzinho, é uma tchutchuca Ela tem 22 anos Nasceu e foi criada em Copacabana, no Rio de Janeiro Está fazendo sua primeira novela A estreia no teatro aconteceu Sobre a direção de Oswaldo Montenegro Na peça A Lista Mas é conhecida do público desde a época Em que foi Minha Paquita Vamos invadir a intimidade Da atriz Grafinha Bárbara Babu, Bárbara Borges A Luísa da novela Outro dos Milares Oi Planeta Talvez more dentro desses olhos Receba o carinho aí do público todo Que se amarra Está com saudade de você Aqui nesse palco, né? Porque a gente mata a saudade agora na novela Vocês sabem como é emocionante pra mim ter trabalhado aqui E ter essa chance de voltar Pra contar um pouquinho da minha história Pra sentar no sofado Estou rogada lá, comadre Senta ali Então agora fique em casa Não, e eu estava rindo Eu estava rindo que antes eu sentava aqui Pra fazer a marcação de luz E agora eu estou sentando aqui Pra conversar Que chique Agora, Bárbara O Babu, como a gente chama mesmo Babu Você quase não foi Paquita Você foi uma das meninas Que tinha tudo pra ser Paquita Mas o que iria reprová-la Era a idade Que a Marlene colocou A idade Não podia ter mais E você já estava no limite Ou seja Realmente Quase não fui Eu acho que um dos fatores Que fez com que a Marlene Me aprovasse Foi porque eu tenho um jeito Mignon, assim Eu tinha 16 anos Eu acho que foi a menina Mais velha A entrar como Paquita E eu sei que a Marlene Logo assim Quando ela conversou com a gente Ela falou Olha Você não passaria Se você não aparentasse Ser mais nova Eu sei que é difícil ser Paquita Mas eu acho Eu já ouvi muita gente falando Que o mais difícil É ser ex-Paquita E vocês quando deixam de ser Paquita Vocês cantam, sapateiam Danço, interpretam tudo E aí? Rolou também muitos não Muitos testes? Eu acho que essa questão De ex-Paquita Eu acho que faz parte mesmo Mas cabe a você Correr atrás E mostrar Que você tem capacidade De convencer as pessoas De que Você tem uma outra profissão Que você quer aquilo agora Qual a oportunidade De fazer a peça Com Oswaldo Montenegro Eu pensei Puxa Eu acho que aqui É a minha chance De começar a correr atrás De uma coisa mais Estável pra mim Nunca ninguém chegou pra mim E falou Ah, você é minha ex-Paquita Pelo contrário Eu acho até que foi uma coisa Muito positiva É que as pessoas Sempre me elogiaram Pela minha disciplina Eu acho que tá mais tranquilo Agora Essa questão de ex-Paquita Devido a Leticia Spiller Ter sido bem sucedida Na carreira Hoje em dia As pessoas sabem Que ela foi Paquita Mas não olham pra ela Só como uma ex-Paquita Né Então é isso assim Que eu procuro pra mim Tanto que eu comecei a estudar Eu tô me formando em teatro Eu ainda vou conseguir Convencer as pessoas Não sei se eu tô convencendo agora De que É o que eu amo fazer É o que eu quero E eu vou investir muito nisso Pra que eu Sabe Tenha uma carreira pela frente Que nem a Fernanda Montenegro Sabe Com muitos trabalhos Como é que você conseguiu Aquele assento Você conseguiu O teu personagem Com aquele sotaque O Galo Que é personal trainer E falou Ela faz direitinho Cara Como é que tu conseguiu Como é que tu conseguiu isso Foi tudo muito conversado A gente teve workshop Os autores Os próprios diretores Foi tudo conversado Com o elenco E eles tinham Muita preocupação Justamente com o que você tá falando Que o sotaque carregado Também cansa Aonde com quem A senhorita esteve Tava por aí De conversar Com Esmeralda Ah Luísa Eu vi a cara Com que você chegou Não tem nada a ver Com Esmeralda Você tá com problema Me diga Minha mãe já disse Não é nada Esqueça Também lia o livro Do Jorge Amado Que é baseado A novela Porto dos Milagres É baseado em O Mar Morto E a Iris me deu um toque E falou assim Por que você não lê O livro em voz alta Porque o Jorge Amado Tem toda uma construção Assim Que facilita o sotaque Sabe Então Foi o que me ajudou mesmo Porque eu comecei a ler Em voz alta Comecei a brincar Lá em casa Mãinha Não sei o que Sabe Brincando assim E quando eu estudo o texto Da novela Eu procuro ser o mais Natural possível Sabe Eu não procuro não carregar Eu Mostro um pouco Do sotaque no início Depois eu dou uma sumidinha No final ele pode aparecer Sabe Não é ficar tão fissurada No sotaque Deixar com que Seja orgânico Assim Que saia O que é prosódia? Prosódia é sotaque O que você aprendeu Com o Paquita Assim Que você tira Que você usa isso Também na tua Na tua profissão Agora como atriz Eu acho que Sem dúvida Pra mim é disciplina Com certeza Assim As pessoas até falam Que eu sou muito certinha Que eu levo as coisas Muito a sério Sabe É As pessoas acham que Paquita Era só ficar Aqui dançando Mas não tinha muito mais Por trás disso Sabe Vocês tiveram A aula de muita coisa A Marlene deu oportunidade De a gente fazer Milhares de aulas Sabe Então Hoje eu posso dizer Que eu sei fazer Um pouco de cada coisa E eu quero estar sempre Preparada Pra novas oportunidades Sabe É Se tiver que cantar Dançar Sapatear Tudo numa boa Isso eu sei Então O que eu levo Assim E que as pessoas Falam mesmo Quando Como ser disciplina Ah Trabalha É Espaquita Trabalhou com a Marlene Com a Xuxa Ah Então Tá explicado As pessoas falam isso Tá explicado Tá explicado Tá explicado